Adicione caramelo no arroz e faça algo incrível. Em uma panela vou começar adicionando uma xícara de arroz, em seguida duas xícaras de água. Vou tampar e deixar até essa água começar a secar. Assim que essa água secar, vou acrescentar três xícaras de leite. Vou dar uma leve mexida. E vamos deixar até esse leite começar a ferver. Enquanto isso, em outra panela vou adicionar uma xícara e meia de açúcar. Vou misturar até esse açúcar derreter e se transformar em um caramelo. Assim que o nosso leite começar a ferver, vamos misturar. É normal de grudar alguma coisa no fundo e logo após que você mexer subir, mas não tem por nenhum problema. E em seguida é só acrescentar o nosso caramelo aos poucos e com muito cuidado. E vamos mexendo para esse caramelo se derreter e agregar em todo o arroz. Pessoal, esse arroz fica incrível. Uma delícia. Você não precisa gastar creme de leite, nem leite condensado. Apenas esse caramelo vai dar um sabor especial e ele vai ficar super cremoso. Vamos mexer até chegar nessa consistência. Olha só que delícia. Feito isso, a gente vai pegar e já pode retirar do fogo. Eu resolvi passar para uma travessa, mas você pode passar para a taça, copos, o recipiente da sua preferência. E para dar aquele toque especial, utilizei cravo, mas você pode utilizar canela ou mesmo não colocar nada. E vamos deixar esfriar. Assim que esfriar, olha só essa consistência, pessoal. Fica uma delícia, cremoso. Não tem como resistir. E o cheirinho aqui está maravilhoso. E eu espero que vocês tenham gostado. Faça na cara de vocês. Essa foi mais uma receitinha aqui do Pobre na Cozinha. Aquele forte abraço. Até a próxima. E valeu!